Música Uma escola que se preocupa com o ensino que oferece, prestando atenção em cada detalhe. Música Desde os primeiros anos de aprendizado, vai muito além do ensino convencional. É por isso que o Over Colégio Curso faz a história de seus alunos desde pequenininhos, pois proporciona uma formação completa em todos os níveis de educação. Música A escola também investe em habilidades que fazem crescer, como incluir o xadrez na grade curricular, oferecer o cantinho da estimulação e aulas de campo. É com uma proposta estimulante que essas habilidades e formação integral são desenvolvidas desde cedo, fazendo com que o aluno se sinta acolhido e enxergue a escola como sua segunda casa. Música Por que evitar o açúcar na alimentação? O açúcar é viciante. Quando ingerimos o açúcar, a dopamina é liberada no cérebro, dando-nos uma sensação de prazer. Nosso cérebro é programado a encontrar atividades que liberem dopamina, e essas atividades são especialmente desejáveis. Nos indivíduos com predisposição ao vício, a reação comportamental pela busca de recompensa é muito intensa, e o açúcar deve ser evitado. Música E a gente começa esse bloco mostrando como foi a Overcopa do Overcolegio Curso. Olha, um momento para os alunos se integrarem também, para esquecer um pouquinho os estudos e se divertirem jogando futebol. Música Dia de diversão, alegria e competição. Música A quarta edição da Overcopa reuniu alunos do sexto ano até o pré, para um momento de integração entre as unidades da escola. A gente está na integração dos alunos, professores e funcionários, né, essa motivação esportiva que a escola tem, e a integração para que essa turminha esteja sempre unida. A competição é importante, mas os alunos queriam mesmo, era a diversão. A Overcopa é o momento de esquecer um pouco do ritmo intenso de estudos, e focar nos benefícios que o esporte traz. É muito legal porque tira mais da gente a parte do acadêmico, faz com que a gente tire aquela pressão de sempre ficar estudando. A nossa vida mesmo, assim, é mais ligada para fazer ENEM, estudar, estudar, estudar. Sai um pouco dessa rotina. Na Overcopa tem espaço para todo mundo. As meninas deram show com a bola. As irmãs Clara e Antônia fizeram juntas cinco gols na partida, motivo suficiente para deixar o pai orgulhoso. Estou aqui apoiando elas, assim, primeiro o estudo, né, aí depois tem o futsal aí para apoiar, para crescer na vida, né. O que achou? Ficou babando porque elas foram quem fizeram os gols? É, adorei, uma fez três, outra fez dois. Foi cinco a zero e estamos apoiando elas aqui. Ah, eu acho que foi legal. A gente faz futsal, aí a gente veio aqui para brincar, aí a gente ganhou. Com essas meninas craques no campo, a Overcopa é momento de mostrar o talento e se divertir. Eu acho muito bom esse caminhonato porque a gente joga e sai um pouco de casa. O importante é torcer e competir. Competitividade sempre, né, eles são muito competitivos em tudo que eles fazem. Mas o principal objetivo é a união, é a integração, é o esporte, né, é a diversão mesmo durante esse dia. Olha, saindo um pouco do esporte e do Over, para voltar aqui para a Casa Cor, a gente está aqui no quarto do bebê, que tem aí ideias super inovadoras. Aliás, na Casa Cor são mais de 40 ambientes com várias ideias de arquitetura e decoração. Agora a gente vai mostrar um pouquinho mais do quarto do rapaz e também da sala da Casa Cor. Está imperdível. Acompanhe essa matéria. Durante o passeio pela Casa Cor do Rio Grande do Norte, edição 2017, o visitante pode conferir uma amostra das novidades do mercado de decoração de interiores. Os pisos, as texturas e os revestimentos. No quarto dos bebês, o teto cheio de luzes chama a atenção. O marsala e o verde estão em alta na decoração. São as cores para apostar e manter um ambiente de bom gosto. A arquiteta Renata Santa Rosa ficou responsável por montar a sala da Casa Cor, um ambiente que envolve pelas cores neutras e a imponência do pé direito alto. A estante abriga uma adega para 600 garrafas. O ambiente traz também muitas peças de designers, todas assinadas, um diferencial. O espaço à sala, ele foi concebido por um casal que gosta de receber, que gosta de impactar, porque o ambiente está bem sóbrio, está bem imponente. Então, a gente usou elementos de design contemporâneo, todos os móveis assinados, uma variedade de textura enorme, textura que você, todo canto que você passa, você consegue captar uma textura bacana. O bibelô hoje da Casa Natalense é a adega, né? Todo mundo pede uma adega. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma grande adega para 600 garrafas, dividida, subdividida, você consegue organizar melhor os rótulos, para a Casa Cor também. Os tons de espaço foram todos envolvidos dentro da escala de cinza. A gente tem preto, cinza, chumbo. A base foi toda neutra, né? E a gente pontuou com alguns elementos para dar destaque. A gente tem um sofá verde, que é uma cor super tendência desse ano. E aí a gente contrapõe com couro, caramelo, com sofá nude, com muito verde, para trazer um pouco mais de aconchego, né? E deixar mais humanizado. E arte. Uma coisa bacana também no espaço é que a gente colocou vários elementos de design. Então, para levantar a bandeira da nossa terra, eu coloquei oito cadeiras da mula preta. A cadeira maquiata, na mesa de jantar. Também com couro verde, para ela dar um destaque maior. E mesmo o espaço sendo tão grande, ele traz a sensação de aconchego. As plantas colocadas estrategicamente e um grande telão na parede, dão um ar de sofisticação ao ambiente. Uma coisa legal que a gente tem na sala de estar hoje é o home theater, né? Toda sala hoje tem uma TV. E aqui, como o espaço era bem grande, com pedreito alto, a gente colocou uma tela fixa com projetor de 130 polegadas. Então é quase um cinema dentro de casa. E a Casa Cor do Rio Grande do Norte traz muitas novidades. No quarto do Rapaz, das arquitetas Zandra Caldas e Camila Montenegro, A ideia foi fazer um ambiente para um jovem contemporâneo, apaixonado por esportes e por tecnologia. Do piso aos acessórios, tudo foi pensado para agradar os jovens. O conceito do quarto foi um quarto de um rapaz atual, que cada vez mais os rapazes estão demorando a sair de casa, e muitos saem de casa e retornam para casa. Então nós queríamos ter um quarto para ele chamar de seu. Um quarto onde ele tivesse a tecnologia aliada ao conforto e ao bem-estar, que é a característica do rapaz. Um rapaz ligado à tecnologia, que gosta de atividade física e gosta de receber amigos. Os rapazes hoje em dia recebem muitos amigos, então fica o quarto cheio de amigos, vários colegas, um grupo de amigos. Eles ficam assistindo televisão, ficam jogando videogame, e essa é a ideia do quarto. Queríamos idealizar uma coisa diferenciada na parte da cabeceira da cama. Não usar aquela cabeceira tradicional, reta, nem curva. Então nós criamos uma cabeceira em L, e que ela, na verdade, é composta de um único tecido, que é o tecido jeans, e nós usamos o verso dele, e aí criamos esse design. O piso é um jeans, Então ele é bem manchado, como o jeans é, o jeans lavado. Então já é para remeter à parte da cabeceira. A bicicleta na parede é o charme do quarto. E a televisão, com dois monitores laterais, traz uma ideia inovadora para o conforto dos jovens. Nós criamos uma forma viável de você ter uma tecnologia de ponta na sua casa. Então criamos uma televisão, colocamos uma televisão e duas telas de computador. Fizemos o contrário da tela, para ela poder ficar alinhada com a televisão. A ideia foi ficar um monte de rapaz aqui jogado, assistindo uma série, e os outros dois com fone, e jogando o jogo, no caso, o jogo que eles preferirem. Como ele é ligado também à parte de bem-estar, então a bicicleta seria o hobby dele. Então andar de bicicleta, e também a parte de luta, que seria o bob. Então criamos ali um suporte, que já existe esse suporte, e esse suporte você pode colocar... Normalmente a bicicleta a gente coloca onde? Escondida, né? A gente coloca, sei lá, numa garagem, ou quem mora em prédio, bota num local de bike. Aqui não, a gente colocou mesmo, ou usamos mesmo, colocamos na cabeceira da cama. Você vê que ela faz parte da cabeceira da cama. Mas que é uma coisa que você, se você for um jovem bem descolado, quiser, também é viável, porque ali ela está amarrada, mas você tira ela, vai andar de bicicleta, depois dá uma limpadinha nela, joga ela ali. E a ideia é essa, ele sair de bicicleta, ele fazer a atividade física dele, se jogar na cama, que também tem massagem, a cama é toda tecnológica também, ela faz massagem, ela tem várias inclinações, e ele se jogar, relaxar, depois ir ali naquela parte do bar, onde ele pode tomar uma água, fazer um lanche, que é um apoio ali. A Casa Cor Rio Grande do Norte ainda tem muitos outros ambientes lindos. Vale a pena conferir. Agora a gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial, no próximo bloco vamos falar de saúde, uma aula de bike, que é super diferente e novidade aqui em Natal. Por que evitar o açúcar na alimentação? O açúcar não atinge a saciedade adequada. Uma área do cérebro chamada hipotálamo é suposto regulador da nossa ingestão de alimentos. E estudos comparativos de frutose e glicose demonstram que a frutose não satisfaz a saciedade como a glicose, o que contribui para uma maior ingestão de calorias.